Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Estamos aqui retomando o nosso plantão do Auxílio Emergencial e do Bolsa Família. Hoje, terça-feira, dia 29 do 12. Olha só, gente, temos informações sobre pagamentos do Auxílio Emergencial. Saiba nesse vídeo quem irá receber mais uma parcela do Auxílio Emergencial hoje, de R$ 300 até R$ 600. Nesse vídeo vou trazer essa informação. No vídeo de hoje eu também vou falar sobre o comunicado oficial do governo em relação ao Bolsa Família de 2021. 4 motivos que podem cortar o seu benefício, o benefício do Bolsa Família. É um comunicado oficial, quero compartilhar com vocês. Nosso objetivo aqui é te manter informado porque este procedimento começa agora. Já começou, na verdade, esse final de ano e pode afetar o seu pagamento em janeiro. E eu vou trazer para você essa informação aqui no canal do professor Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você está no canal de questões sociais. Olha só, pessoal, vamos dar um giro no nosso plantão de hoje. Primeiro eu quero falar sobre pagamentos. Depois eu quero falar sobre esses quatro motivos que podem ocasionar o corte do Bolsa Família a partir de janeiro já. O governo retoma os procedimentos. E quero falar também sobre a prorrogação do auxílio emergencial, sobretudo uma declaração do Ciro Gomes sobre a prorrogação. Mais um apelo para a prorrogação do auxílio emergencial até 2021. Olha, o vídeo está muito importante hoje, tá, gente? Olha, antes, você que é novo por aqui, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem um botão. Se inscreva no nosso canal. Se estiver vermelho, você não está inscrito ainda. Então clique, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e já conto com o seu joinha, tá bom? Dê o seu joinha, porque aí o YouTube vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Pode ser? Conto com você, tá bom? Vamos começar falando, gente, sobre os pagamentos. Hoje recebe os nascidos em dezembro. A última parcela do auxílio emergencial. Crédito em conta digital, os nascidos em dezembro. Demorou, né, gente? Demorou para os nascidos em dezembro, assim como eu, receber o auxílio emergencial. Quem é nascido em dezembro? Coloque aqui nos comentários. Quem faz parte aí, como eu, do mês de dezembro. Ficou para trás. Agora chegou a sua vez de poder fazer o recebimento do auxílio emergencial. Lembrando, quem é primeiro lote vai receber a nona e última parcela. Quem é segundo lote, a oitava parcela. Quem é terceiro e quarto lote, a sétima parcela. Quem é quinto lote, sexto lote, está aí na tela para você acompanhar as parcelas. É a última parcela do auxílio emergencial. Nem todos vão receber as quatro parcelas da prorrogação, tá bom? Bom, gente, em relação ao Bolsa Família, olha só. O governo, gente, o governo publicou uma nota importantíssima que retoma os procedimentos de fiscalizações para o recebimento do Bolsa Família. Esse procedimento estava suspenso até o final do ano. Só que o Ministério da Cidadania já sinalizou que esses procedimentos já foram retomados. E eu vou trazer aqui para vocês quatro motivos que podem ocasionar o bloqueio, o cancelamento do seu Bolsa Família. Não é com o objetivo de te deixar assustado, mas o nosso canal tem como obrigação aqui te manter informado. Até porque para você corrigir aí, procurar o craso da sua cidade e fazer as correções o quanto antes para você não ser prejudicado, tá bom? Então, olha só, daqui a pouco eu vou falar sobre a prorrogação, tá? Mas, olha, eu listei aqui para vocês quatro motivos que podem ter o seu cancelamento do Bolsa Família. Primeiro motivo é quando há renda acima da declarada. Renda acima da declarada. Como já foi dito, o governo federal agora tem condições de realizar um pente fino mensal no Bolsa Família, graças à possibilidade de cruzar informações de diferentes bancos de dados. Essa verificação também permite descobrir quais famílias recebem renda acima da declarada e continuam inscritas no programa social. O programa do Bolsa Família é para aquelas pessoas bem vulneráveis, tá? Na extrema pobreza, ok? Muitas famílias estão tendo o benefício cancelado porque apresentam renda acima do permitido pelo programa. A suspensão aconteceu, ou pode acontecer, sobretudo nos casos de renda per capita mensal superior a R$ 440,00. Entre as famílias que recebem R$ 170,00 a R$ 400,00 por pessoa, o Ministério da Cidadania realizou apenas o bloqueio do Bolsa Família. Isso aconteceu antes do dia 3, antes de março. Durante o mês de março até dezembro, ficaram suspensas essas operações de cancelamento, de bloqueio. Agora, a partir de janeiro, retoma, tá, gente? Retoma. Então, se você declarou uma renda aí que não condiz com a realidade, ok? O Ministério da Cidadania e o governo vai cruzar essas informações e você vai poder ter o seu benefício suspenso. É claro que isso você vai poder recorrer, vai poder discutir, tá? Se você não tem essa renda, ok, tranquilo. Olha, o segundo motivo é a ausência de saque. Você tem 90 dias para sacar o Bolsa Família. Se você não saca em 90 dias, tá? O seu benefício pode ser cancelado, pode ser suspenso. Agora, vamos verificar como vai ficar com a questão do Caixa Tem, ok? Você já sabe quem é no final 9, no final 0. Dezembro, já está recebendo pelo Caixa Tem. No final 6, 7 e 8 vão receber agora em janeiro pelo Caixa Tem. No final 3, 4 e 5 em fevereiro. E no final 1 e 2 a partir de março. Lembrando que você vai poder continuar recebendo pelo cartão amarelo e pelo cartão do Bolsa Família. É, vamos verificar agora como vai ficar essa situação. Mas, se você deixou o dinheiro, é muito difícil, né? Alguém deixar 90 dias o dinheiro lá parado. Ah, mas se deixou, o Ministério entende que você não precisa da grana. Então, pode cancelar o seu benefício. Cadastro desatualizado. Gente, falar em cadastro desatualizado, falei dois motivos. Falar em cadastro desatualizado, presta atenção. Você que é do auxílio emergencial, você não vai migrar automaticamente para o Bolsa Família. O ícone que aparece aí no Caixa Tem é para os beneficiários do Bolsa Família. Não vai ter migração automática. Por quê? Para receber o Bolsa Família, você precisa estar escrito no Cade Único. O governo, nesse novo programa para 2021, quer abrir mais 300 mil vagas para o Bolsa Família. Lembrando, lembrando que tem quase um milhão de pessoas na fila para receber o Bolsa Família. O governo vai abrir mais 300 mil vagas. Espero que abram-se as vagas e que diminua essa fila. Acabe com a fila, com essa angústia das pessoas aí receberem o Bolsa Família, tá? Então, o governo quer abrir mais 300 mil vagas, mas tem um milhão na fila, tá? Então, todos precisam ter o cadastro atualizado. Um dos motivos do cancelamento é o cadastro desatualizado. As famílias que recebem o benefício devem ficar atentas para não perder o prazo de atualização do cadastro do Bolsa Família. Esse procedimento é obrigatório a cada dois anos, pois permite renovar informações como endereço, escola, renda e novos membros do núcleo familiar. Tem que manter o cadastro atualizado. Qualquer coisa, procure o cras da sua cidade para você não perder aí o seu benefício. O responsável do benefício pode verificar o aviso sobre a atualização cadastral no extrato. Dá uma olhada no seu extrato, vê como está essa situação aí se você precisa de realizar a atualização. Informações, quarto, informações incorretas. Muitas famílias estão caindo no pente fino do Bolsa Família injustamente. Para não se tornar mais uma vítima, é muito importante verificar as informações cadastradas no Cade Único, se estão corretas, tá? Qualquer mudança na condição familiar também precisa ser informada, inclusive a troca da criança de escola tem que ser atualizada. Veja, se o seu benefício foi cortado, suspenso, não se desespere. Procure o cras mais próximo da sua casa e verifique como está a sua situação, porque você vai poder corrigir e voltar a receber o benefício, tá bom? Não está perdido. É importante você procurar o cras. Agora, gente, rapidamente vamos falar da prorrogação. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Ciro Gomes, achei muito interessante o que ele fala. Nós vamos continuar falando, sim, da prorrogação do auxílio emergencial, por esses motivos que o Ciro Gomes vai falar. E eu falei com vocês também, muitos estados estão aí retroagindo, estamos em isolamento já, por conta dessa segunda onda, e o governo precisa se posicionar como vai ficar. E o Ciro Gomes reforça esse pedido. Dá uma olhada nesse vídeo, compartilhe, divulgue, e vamos juntos até o final. Beijo no seu coração, eu amo vocês, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, com toda a sorte de bênçãos. Até mais. O Estado e a Câmara Federal, o Congresso Nacional Brasileiro, para que não cometam um crime tão extensamente grave quanto esse. Não é razoável. A pandemia simplesmente está recrudescendo. Estamos nos aproximando de novo da casa de mil mortos por dia, e o nosso povo só pode se proteger dessa tragédia, dessa ameaça de morte, se fizer o isolamento social, se usar máscara, portanto, com graves constrangimentos à sua livre circulação e à sua atividade econômica. Não é simplesmente possível aceitarmos calados que o socorro emergencial seja suspenso burocraticamente, porque há pretextos de sanidade fiscal. É possível achar o dinheiro para segurar pelo menos mais alguns meses isso, e eu tenho todas as sugestões de onde poderia se tirar esse dinheiro para fazer. O que não é aceitável é levar o nosso povo ao desespero da fome, e de talvez ter que praticar violência para levar um bocado de comer para os seus filhos.